Não, filho! Filho, desce daí! Filho, não faz isso não, filho! Pula! 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 Não, filho! Não, não, filho! Não, pula! Não, pula, filho! Eu vou subir! Meu Deus! Filho, até que você sobreviveu, filho! Sério? Desafio! Para a gente? Para o quê? Eu adoro desafios! Arlequina! Sabe o que eu queria brincar com você mesmo? Sério? De bate-bate, não! De pega-pega! Então pega essa! Não! Vamos lá! Sou eu contra você, hein? Toma, minha aranha! Ela já começou! Isso é roubo! Isso é roubo! Não pode! Ah! Bebê, e se eu fugir da arena? Eu posso ganhar se eu fugir? Toma! Toma! Uhul! Vambora! Uhul! Uhul! Nossa! Uhul! Vem aqui, Elenquina! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Perua! O quê? Toma! Ah! Toma! Ha-ha! Ah, na porta! Nossa! Teve uma labra que eu fiz um all right do Lipão! Uou! Uhul! Você é doido, doido, gás! Você é doido, doido, gás! Ah! Ah! Atropela o bebê-aranha! Atropela o bebê-aranha que ele tá atrapalhando! Tá! Nossa! Nossa! Toma! Não! E se eu expulsar ela da arena? Quem vence? Ah! 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 Não, não posso sair! Ele tá andando nas paredes! Uhul! É porque eu sou o Homem-Aranha! Ah! Eu esqueci ele! Expulsionada nossa! Uhul! Ah! Volta aqui, garotinho! Filho! Você não pode roubar e ganhar, porque quem rouba não ganha, a não ser dentro da política! Ah! Nossa! Esse avião é incrível! A gente vai ter que entrar pelo bumbum dele! Vamos! Nossa! Eu acho que não vai caber todo mundo nesse avião! Ele é muito gigantesco e é muito enorme! Parece o tamanho do meu pé! Oxe! Deixa eu descer! Segura, filho! Toma cuidado, hein, filho! Bora! Nossa, filho! Você tá grudado com a cabeça no helicóptero, gente! Vambora, então, Bebeara R! Segura! Tamo pousando! Tamo pousando, filho! Uhul! Ai! Eita! Filho! O lugar é esse! Ó, a gente vai ter que tomar cuidado, Arlequina, porque a gente vai invadir esse esgoto mal-assombrado! Ah, não, não! Que nojo! Esgoto! Tenho nojo! Calma, meu amor! Vai ficar tudo bem, a gente só não pode deixar o Bebê-Aranha pegar hepatite C! Hum, é verdade! Exatamente! Léptos pipopopó pipoca! Ó, psss! Nossa Senhora! Será que... Eu também não tenho! Vamos, 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 vamos! Reza pra isso não ter copyright! Agora vamos ver! O que que tem ali na frente, filho? Vem, Arlequina! Vem, Arlequina! Arlequina! Arlequina, meu amor! Pega aquela sua arma que você tem, porque qualquer coisa você dá-lhe uma bordoada na cara do bandido! Hum, tá bom! Seu taco de be... Oxi, eu tava esperando um taco de beisebol da Arlequina! Ah, pegou! Ele na bazuca! Vamos! Vamos! Filho, não parece que a gente vai ser atacado nesse esgoto! Parece que é um esgoto de Jesus! Parece que deve ter bebezinhos fofinhos! Filho, cuidado! Eu tô sentindo, pelo meu sentido aranha, que tem uma ameaça na nossa frente! Oh, gente! Oh, gente! Oi! Oi, gente! Oi, gente! Parece que esse demo... Ai, eu tô com medo! Gente, peraí! O meu sentido aranha tá dizendo que a gente vai ter que apostar uma corrida com os carros do Venom ali, ó! Corre, corre! Vamos atropelar todos os venos! Venos! Toma essa, seu vilão desgranhento! Seu maldito bandido! Vamos lá! Sobe aí! Vambora! Vamos! Arlequina! Arlequina! Oi! Deixa eu fazer uma trollagem com ela, filho! Arlequina, deixa eu ver aqui, ó! Encosta nesse Venom aqui, ó! Encosta nele! Nesse Venom aqui, sem certeza, ele parece ser meio... Encosta, dá um soco aí! Sei lá! Tá, pera! Tá infectada! Eita, preula! Ela ficou infectada! Será que ela vai virar malvada agora? Vamos ver! Ih, cacilda! Eu sabia que não era uma boa ideia! Ela parece que morreu mesmo, filho! Vambora? Deixa ela aí! Não tem jeito! Oxi! Que barulho! Que isso? Oxi! Opa! Oh, menino! Inovou! Que que é isso, Arlequina? Caraca! Ela virou um demônio! Ai, ai! Arlequina! Entra no carro! Vamos correr! Vamos correr, Arlequina! Não! Ela vai correr também! Ela é o capeta! Aí, olha! Corre dela! Corre dela! Perseguição! 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 Cuidado! Nossa! Ela tá vindo com tudo, mané! Nossa! Que loucura! Corre, filho! Corre, filho! Corre, filho! Essa bandida do mal tá vindo atrás da gente! É tudo culpa minha! Vou tacar uma granada! Ih, ela perdeu um caminho! Bom! Nossa, errei! A gente vai ter que fazer uma janela pra prender ela! Eita, porra! Eita! Desculpa, filho! Ai, meu! Nossa Senhora! Vai, vai, vai! No! Toma! Yeah! Jogar bomba da janela! Nossa! Alá, alá! Que bom! Peraí, filho! Peraí, filho! Deixa eu vomitar uma janela aqui! Pronto, Alequina! Pronto, Alequina! Agora você não vai ser capaz de fazer mal pra ninguém enquanto a gente não te cura, né, filho? Tadinha dela, mano! Eu tô curando! Será que o beijo do amor verdadeiro cura ela? Deixa eu dar um beijo nela, então! Oi, Alequina! Mua! Vamos ver! Vamos ver! Ela voltou! Gente, gente, gente! Gente! Pula aqui, Alequina, agora que você não é mais burra! Gente, gente! É verdade! Deixa eu ver se você tá bem! Você tá melhor do que nunca, Alequina! Estou ótima! Olha só! Eu descobri que eu nunca mais quero tocar no Venom! Graças a Deus, pessoal! Vai deixando seu joinha! Se inscreve na nossa aventura! Não, não, não! Titanic, Titanic! Uhul! Gente, gente! Deixa o like! Escove seus dentes! Escove seus dentes! Faça sua dieta! Coma frutas e fibras, tá? Ah! Faça protetor solar!